Olha gente, a Prefeitura de Mirassol normalizou o transporte coletivo na cidade que estava praticamente suspenso por conta de ônibus quebrados. Eu te mostrei essa história ao vivo aqui no nosso SBT interior, ruas vazias porque pontos cheios não tinha ônibus. O comunicado teria sido espalhado na cidade falando sobre a suspensão do serviço por tempo indeterminado. Segundo a Prefeitura, o transporte estava sendo feito apenas por um único ônibus, mas outros dois entraram em circulação após toda essa situação que nós mostramos. Ainda de acordo com a Prefeitura, um quarto ônibus também deverá entrar em circulação. Ele está apenas aguardando os trâmites legais para que comece a operar.